Nesse dia 19 de janeiro, a Palavra de Deus na Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então veja, crer é deixar Cristo viver em você. Crer é ouvir com o coração o que Deus quer lhe falar. Quem crer tem esperança, sabe que Deus vem em seu auxílio. Quem crer coloca a Deus acima de tudo, é agradecido por tudo que recebe de Deus. Quem crer demonstra amor ao próximo com palavras e, acima de tudo, com atitudes. Quem crer, consola os tristes, consola os oprimidos, ama o silêncio, ama a brisa suave, ama o sol, a chuva, pois ali Deus também está presente. Quem crer, visualiza no rosto de cada irmão um sinal do amor do Pai. Pense nisso, tome posse. E eu convido você agora, fazendo um instante de silêncio, e colocar para o Senhor que está junto de você, está aí onde você está. Coloque aquilo que está no seu coração. E que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia muito abençoado. Um grande abraço. Um grande abraço.